Olá pessoal, muito bom dia aos nossos amigos, boa tarde, boa noite, independente do horário que você for assistir esse vídeo. Ok, minha joinha? Meus queridos e meus amigos que acompanham o nosso trabalho. Hoje eu vou estar trazendo esse vídeo diferenciado para vocês de uma pequena compra que a gente fez aqui pelo Mercado Livre. Beleza pessoal? Qual foi a compra que a gente fez no Mercado Livre? Gente, eu tinha interesse de comprar um microfone de lapela daqueles profissional, daquele de uso profissional. Então como aquele de uso profissional está muito caro, beleza? E eu sempre tive vontade de comprar um. Aí eu comprei o mais simples, mais barato, pesquisando alguns no Mercado Livre. E ali eu então consegui o microfone de lapela UHF, beleza? Ele é um microfone muito bom, muito excelente. E eu vou estar apresentando ele para vocês nesse vídeo, tá certo? Acredito que eu fiz a compra, gente, no mês de dezembro que passou agora, ok? E no comecinho do mês de dezembro. Então ele estava previsto para chegar entre o dia 23 e até o dia 18 do mês de janeiro. Que é o primeiro mês que nós estamos, o primeiro mês do ano que nós estamos aqui, beleza pessoal? Então, graças a Deus, gente, chegou ontem, né? Chegou ontem à tarde, dia 3, que hoje é dia 4, né? Já fazendo esse vídeo aqui para vocês um pouco atrasado, porque divido o tempo também. Mas estamos aqui, estamos juntos e misturados. A gente vai estar mostrando para vocês aí o teste do microfone de lapela, certo? Ó, ele está aqui na embalagem já, beleza? Já está aqui dentro, ó. Está todinha aqui dentro, está certo? Logo mais aqui a gente vai estar abrindo para poder apresentar para vocês, beleza? Então acompanhe o vídeo aí que a gente vai abrir e mostrar para vocês aí tudo bem detalhadamente, ok pessoal? E acompanhe aí. Vou mostrar para vocês aqui, certo? E a gente vai estar fazendo o teste também para poder ver se ele teve uma melhoria aí, entendeu? Com certeza vai trazer muito coisas boas para a gente aqui, beleza? Só espero que traga novidades para a gente aqui, para a gente estar apresentando para vocês aí. Com certeza os áudios vai ficar melhor, né? A gente vai estar conversando aí, o áudio vai ficar melhor. Eu estou, no momento, eu estou usando aqui o microfone de lapela ou comum, né? Aquele que eu comprei no valor de, em torno de 15 a 20 reais, você compra aí na loja eletrônica que tem na sua cidade aí, entendeu? Porque esse aqui é a cabo, é fio. Esse áudio que vocês estão me ouvindo é desse daqui. Logo mais vocês vão estar ouvindo o áudio do microfone de lapela que vai ser apresentado para vocês, que é o que está aqui dentro. A gente vai mostrar agora no vídeo aí para vocês, ok? E acompanhe o vídeo junto com a gente aí, vamos lá. Bom pessoal, como eu falei para vocês, né? Aqui já está, ó. Eu vou abrir, aliás, já está aberto, né? Que eu abri aqui para poder apresentar para vocês, certo gente? Vamos lá. Eu vou estar abrindo aqui e já mostrando aí para vocês. Ok? Aqui está, ó. Essa aqui é a caixa do produto que foi comprado, né? Pelo Mercado Livre. E também tem um certo prazo, né? Para poder chegar aqui na casa da gente, que vem diretamente da China. Essa aqui é a embalagem, né? Pode descartar. É um produto que vem diretamente exportado da China para o Brasil, ok? Espero que ele possa me ajudar bastante nas minhas gravações, nos meus vídeos, entendeu? Dos vlogs também. E nas minhas próximas lives que a gente vai estar fazendo aí, apresentando para vocês. A qualidade de áudio, o som, para ver se vai ficar perfeito. Então não vai ser preciso mais usar um microfone de lapela comum, que no caso é a cabo, né? Que é esse aqui que eu estou usando e falando com vocês. O áudio que vocês estão ouvindo é desse daqui, que eu estou falando com vocês, beleza? Espero que vocês vão entender aí o que a gente vai estar falando para vocês aí. Então esse aqui, ele vai ser de utilidade para outras oportunidades, ocasião oportuna, né? Que a gente vai estar usando ele, né? Mas no momento a gente vai estar usando esse que chegou agora da China, beleza? E eu vou abrir aqui para poder mostrar para vocês, tá certo? Vamos acompanhar o vídeo, que vai ser muito interessante. A gente está apresentando para vocês aí, esse microfone de lapela com o condensador que chegou diretamente da China, beleza? Foi barato a compra, irmão Ricardo? Foi barato, bem mais em conta, entendeu? Um pouquinho assim, diferente desse aqui. Esse aqui a gente compra na loja, no bairro onde você mora, nas eletrônicas. Você compra no valor de 15 a 20 reais, entendeu? Esse aqui foi um pouquinho mais caro, ele custou em média de 152 reais. Já estou informando o preço para vocês. Vocês vejam lá, pesquise lá no Mercado Livre, ok? Que vocês vão encontrar bem baratinho lá, ok? E eu tenho certeza que ele vai me ajudar bastante. E vamos acompanhar o vídeo aí que a gente vai apresentar para vocês. Vamos lá, né? Olha só, estou abrindo aqui a caixa. Vejam só, para vocês verem aí, pessoal, entender, entendeu? Aqui, ó. Já abrindo aqui a caixa. Aqui a gente já encontra eles aqui, ó. Beleza? Aproximar aqui para vocês verem. Está aí, ó. Aqui já vem, já vou mostrar logo ele aqui para vocês. Beleza? Aqui já vem o microfone de lapela. Beleza? Isso aqui é para você adaptar aqui, encaixar aqui na camisa. Ó, está vendo? E essa parte aqui, esse outro aqui, você vai encaixar na calça. E você vai colocar por dentro da camisa isso aqui. Por dentro da camisa. Fica melhor. Beleza? Aí, então, esse aqui é o plásticozinho de proteção, né? Para proteger. E ele funciona perfeitamente. Eu vou, ó. Aqui de lado tem um botãozinho, né? Que é para ligar. Beleza? Ó, ligou. Está verde. Ok? E esse aqui é o botãozinho para acionar aqui o volume, né? Aí temos aqui o volume alto, né? Que é o 5, 6, 7, 10. Aí vai passando. Entendeu? E você pode diminuir aqui, ó. E lembrando, gente, que ele tem a durabilidade da bateria dele. Ele dura em torno de 7 a 8 horas de carregada. Ela é carregada, certo? Depende dos vídeos que você for gravar. Ok? Então, esse aqui é o que eu mostrei para vocês agora. Vocês já viram aqui. Beleza? Vamos aqui às outras coisas. No momento eu deixei ele ligado aqui. Que esse aqui a gente vai falar aqui no microfone. Ele vai receber e vai transmitir para esse aqui, ó. Esse aqui é o transmissor. Entendeu, gente? É o transmissor. Esse aqui é o receptor que ele vai receber para poder lançar para esse aqui. Que esse aqui vai ficar conectado no aparelho celular. Beleza? Aí eu vou ligar aqui para ele reconhecer, ó. Pronto. A partir do momento que os dois estiverem ligados, assim, ó. Está reconhecido. Aí lembrando bem que não pode esquecer na hora que você estiver gravando o vídeo, quando você desligar. Está certo? Você terminar de gravar o vídeo, né? Aí você bota o seu aparelho em modo avião para poder gravar o vídeo e conecta esse aqui. Aí quando você terminar de gravar, você desliga para não descarregar a bateria. Aí desliga. Desligou, beleza? Desligou também, ó. Beleza? Pronto. Está tudo desligado. Certo? A esse aqui são os adaptadores e o cabo de carregador. Certo? Esse aqui... Esse aqui é um adaptador. No caso, você vai conectar na caixa de som da sua igreja. Beleza? Nossa amiga Elaine, que está aí ouvindo a gente falar agora, nesse momento, que prega as suas palavras de Deus aí na igreja, né? Que tem o seu... Sua parte de emissão aí, né? De culto de emissão. Aí você prega. Bota isso aqui, ó. Coneca isso aqui. Viu? Elaine. É bem fácil, bem simples. E conecta na caixa. Certo? Do amplificador lá da caixa de som. Entendeu? Pronto. É isso aqui. Não vai ser preciso você usar o microfone, o microfone não. Grandão não. Certo, Elaine? Nossa amiga Elaine aí, que prega com o microfone na mão, que às vezes, muitas vezes, atrapalha um pouco. E está aqui, ó. Mostrando para vocês, ó. Beleza? Isso aqui é para a caixa de som. Lembrando bem. Para a caixa de som. Tá certo? Aí esse aqui, gente, é outro também. É o adaptador. Certo? É o P3, que ele vem em três anéis aqui nele, ó. Vejam só. Ele é três anéis aqui nele. Beleza? Então ele tem entrada para fone de ouvido e para microfone. Você vai conectar ele aqui no celular. Ele vai limpar o ruído. Beleza? Quando você conectar ele aqui, ó. Ó. Estralou. Pronto. Aí você vai ligar e conecta isso aqui na entrada do celular. Que é o P3 e P2. No caso aqui é P3. Que é para celular e notebook também. Pode utilizar. Certo? E o P2. Dependendo da entrada. Aí você, pronto. Aí ele vai limpar o ruído. Vai tirar o ruído. Barulho, alguma coisa. Vai ficar o áudio limpo. 100%. Então aqui nesse daqui você vai controlar o volume. Nesse daqui você vai controlar o volume de áudio. Se tiver muito alto você baixa. Beleza? Faz um teste primeiramente antes de editar o vídeo. Para ver como é que está. Ok? Então é isso aqui, ó. Viu? Vai ficar 100% melhor. Que é isso aqui. Que é o adaptador. Você pode comprar. Você tem esse daqui e você pode comprar outro também. Basicamente como esse aqui. Certo? Porque o outro é de cabo. Esse aqui já é diferente, né? Entendeu, gente? Então esse aqui é o cabo do carregador. Vou tirar aqui. Para vocês verem aqui, ó. Beleza? Esse aqui é o cabo que vai carregar isso aqui, ó. Aqui de lado tem uma entrada. Beleza? Ó. Aqui de lado tem uma entrada. E é o cabo que carrega aqui. Beleza, gente? Pronto, ó. Viu? Que é para conectar no carregador. Esse aqui você pode usar. Que é o cabo USB. Pode usar com qualquer... Aquela entradazinha do cabo do celular que você carrega com o seu celular. Beleza? O carregadorzinho daquele lado do celular. Cabo USB. Então essa é a dica de hoje para vocês. Essa foi a mercadoria que eu fiz a compra, né? Espero que melhore. Que dê uma boa qualidade de áudio aí para meus vídeos, né? E que possa minimizar mais aí o ruído dos ventos. Entendeu? E algum barulho que a gente possa poder estar ouvindo aí. Então esse aqui foi o pequeno vídeo de hoje. Apresentando para vocês. Dessa mercadoria que a gente comprou aqui pelo Mercado Livre. Ok? E logo mais a gente vai estar aí trazendo para vocês um teste de áudio. Dele já instalado aqui, entendeu? Já conectado no aparelho celular. E vou botar ele aqui na minha camisa. E botar ele aqui em pedoar na minha calça. Que no caso é esse aqui que eu falei, né? Eu vou estar colocando e fazendo o teste aí para vocês. Então pessoal, acompanha o vídeo. Segue o vídeo que logo mais a gente está apresentando mais para vocês. Beleza? E vamos lá. Vamos fazer o teste aí. Para que vocês possam... Deixar no comentário aí o que vocês estão achando desse trabalho de hoje aqui. Ok? Olá pessoal. Estou hoje aqui apresentando para vocês o microfone de lapela qual eu comprei. Que é adaptado no celular. Beleza pessoal? Então a gente vai fazer um teste aqui. A distância. Beleza? Eu estou aqui na rua de casa onde eu moro. E a gente vai estar fazendo um teste aqui para ver como é que fica a qualidade de áudio aí para vocês. Beleza? Então eu comprei a mercadoria, adquiri. E agora a gente está fazendo o teste aqui diretamente utilizando ele, né? Aqui está o aparelho, beleza? O receptor e o transmissor. Ok? Então eu vou estar andando aqui. Mais ou menos aqui uns 4 a 5 metros. Ou até mais para poder vocês ver como é que fica a qualidade de áudio. Vou estar andando. 1, 2, 3, 4, 5. Espero que fique bom o áudio aí. Para poder vocês ver como é que fica aí. Tá certo? Vou estar andando aqui. Uma distância de mais ou menos uns 10 metros. Até essa árvore aqui. Para poder vocês ver aí como é que está aqui a qualidade de áudio. Pronto. Estou aqui na árvore. Espero que fique aqui testando para ver como é que fica. Agora eu vou estar voltando. Para poder ver como é que fica aqui a qualidade de áudio. Testando aqui para vocês. Beleza? Eu vou contar aqui. Não vou contar. Eu vou andando direto. Beleza? Espero que fique tudo ok. Os nossos amigos aí que assistem o nosso trabalho. Possam aí estar reconhecendo aqui o trabalho da gente. E sempre compartilhando aí vídeo diferenciado aí para vocês. Beleza? Apenas fazendo o teste. Para poder ver como é que ficou aqui o áudio. Ok? E é isso aí. E é isso aí. Tchau.